Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Cá estou eu para mais um Conselhos Astrais e desta vez nós vamos falar de 3 coisas muito importantes que estão a acontecer no céu neste exato momento. A primeira situação é de Vênus, que está finalmente direta na constelação de Balança. Depois, também neste mesmo dia, temos Marte a entrar na constelação de Peixes e amanhã, dia 17, vamos ter o Mercúrio a ficar retrógrado em cima da constelação de Sagittário, ok? E mais uma vez, de uma forma muito criativa e através de uma música, eu resolvi juntar estas energias todas para vos poder passar uma informação para vocês perceberem através da sensação que vos vai dar a música, de como é que vocês vão poder estar a sentir-se durante estas alturas, que tipo de experiências é que vos poderão causar este género de sensação e como é que vocês podem usar estas energias astrais de uma forma mais positiva na vossa vida, ok? Então, a música vai ser aquela do filme do Aladino, da Disney, que é A Whole New World e eu acho que vocês se lembram da música, nem aquela que diz A whole new world Lembram-se desta música? Ah, eu ainda posso cantar um bocadinho mais para vocês no fim, ok? Mas, agora, só para vocês ficarem com esta informação, esta música eu vou aproveitar a letra dela e a tal sensação para vos poder explicar melhor como é que funcionam estas ou como é que vão estar a funcionar estas três situações importantíssimas agora nos próximos dias no céu. Mas, mesmo antes de começar a falar sobre estas três situações, eu quero vos perguntar se vocês já pensaram nas prendas de Natal? Ah, se vocês ainda não pensaram, lembrem-se que podem oferecer uma consulta de astrologia comigo. Basta passar no meu site, anamacieira.com e escolherem na parte das consultas aquela que vocês acham que é mais adequada à pessoa que vocês querem oferecer e ao vosso bolso também, claro, não é? E depois escrever quando fizerem a encomenda na descrição, esta consulta é para oferecer e eu entro em contato com vocês para vos fazer o envio do voucher que vocês vão poder dar à pessoa e que de certeza vai ficar muito contente com a prenda que vocês vos vão dar, ok? E não se vai arrepender, não, de certeza absoluta, ok? Então, vamos lá começar a falar sobre esta questão do Vénus que finalmente entra direto na Constelação de Balança. Ora bem, se vocês se lembram, no dia 6 de Outubro Vénus ficou retrógrado em cima da Constelação de Escorpião e desde lá ela tem vindo a andar para trás e agora finalmente vai começar a andar para a frente, mas atenção, ela só vai passar no mesmo sítio em que ela estava quando fica o retrógrado no dia 18 de Dezembro, ok? Portanto, ainda não está tudo terminado e aliás eu fiz um vídeo sobre Vénus retrógrado, vou deixar o link aqui em baixo para vocês também poderem assistir se quiserem, mas de uma forma geral, para vocês entenderem isto, Vénus tem a ver com a maneira como nós nos entendemos com os outros, mas também a maneira como nós nos entendemos connosco próprios, ok? Então, normalmente, e vou-vos dar assim um exemplo para vocês perceberem, quando o Vénus fica retrógrado nós podemos, por exemplo, apetecermos comprar um guarda-roupa novo com amarelo, por exemplo, ok? Ou cor de rosa choque, ok? Então, estamos cheios de vontade, compramos montes de roupas com aquela nova cor e quando o Vénus volta a ficar direto, nós olhamos para o guarda-roupa e pensamos, hum, acho que exagerei um bocadinho, ok? Porque é a maneira como nós lidamos connosco próprios, é a nossa forma de nos mostrar ao mundo, de agradar ao mundo e de nos entendermos com os outros. E quando o Vénus fica retrógrado, ela faz-nos repensar toda esta maneira como nós lidamos com os outros e lidamos com o relacionamento connosco próprios. Então, dá-nos muitas vezes a vontade de fazer coisas diferentes, originais, para não experimentarmos outras coisas novas, o que não quer dizer que depois seja exatamente aquilo que a gente precisa, mas foi aquela lufada de ar fresco que nos fez, de alguma forma, mudar um pouco. Por exemplo, quando o Vénus está retrógrado, se nós conhecemos alguém, nós podemos achar que aquela pessoa é o máximo, espetacular e quando o Vénus entra direto outra vez, nós vamos olhar e pensar, hum, se calhar não é bem aquilo que eu estava à espera, ok? Mas, no fundo, no fundo, o que o Vénus retrógrado nos quis mostrar é que nós temos que olhar para pessoas diferentes daquilo que nós olhávamos normalmente. Temos que nos relacionar com os outros e connosco de uma forma diferente, é como eu dizia, uma lufada de ar fresco, ok? Então, Vénus aqui, quando ele volta a ficar direto, ficamos que é assim um bocadinho o cair da ficha, o que não quer dizer que seja mau, é importante nós percebermos que se aquilo aconteceu, se aquela coisa diferente aconteceu, é porque nós estávamos a precisar de repensar a maneira como nós lidamos com os outros e a maneira como nós lidamos connosco próprios, ok? Uma questão de autenticidade, ok? E aí, quando nós falamos da música do Aladino, e agora fazendo aqui o raporto para vocês perceberem, há aqui uma frase extraordinária nesta música que diz assim, é o quando o Aladino se vira para a princesa e pergunta-lhe, diz lá, quando é que foi a última vez que tu deixaste o teu coração decidir, ok? Porque Vénus, ainda para mais, em cima das constações de escorpião e depois de balança, faz muito nós pensarmos nos outros, no outro e esquecemos de nós, então ele pergunta quando é que tu deixaste o teu coração decidir, ok? Então, aqui, quando o Vénus fica retrógrado, nós temos mais atitudes que às vezes não eram próprias da nossa personalidade, mas que nos fazem perceber que nós temos outras coisas dentro de nós, temos outras situações interessantes a acontecer na vida e que nós também podemos aproveitar essas oportunidades, ok? Então, esta é uma questão que nós ainda poderemos ver resultados de todas estas transformações que nós fizemos agora durante o Vénus retrógrado, daqui até 18 de dezembro, ok? Agora, vamos falar sobre Marte na constelação de peixes e aqui também é uma coisa muito interessante porque o Marte vai entrar agora e só vai sair de peixes no fim de dezembro, aliás, no primeiro dia de janeiro, ok? E quando nós falamos em peixes, nós falamos naquela área do nosso mapa em que nós temos uma sensibilidade extrema, ok? Nós somos mesmo muito sensíveis, temos aquilo que nós muitas vezes chamamos dos feelings, ok? Um feeling, aquele feeling, ok? Temos uma sensibilidade fora do normal e isto é muito bom porque nos faz ver as coisas também em perspectivas diferentes, faz-nos ver aquilo que as outras pessoas podem não ver, faz-nos ver o lado bonito das situações, muitas vezes o lado mais esbelto, mais perfeito das coisas, mas que nem sempre as pessoas ou as situações já estão a manifestar esse lado bonito que nós vimos. Ou seja, nós temos o feeling, mas nem sempre a realidade corresponde ao feeling que nós tivemos. Então, nós temos de ter algum cuidado com esta constelação de peixes porque poderemos estar iludidos em alguma questão. E quando Marte, que é um planeta que tem a ver com a ação, o movimento, o fazer, entra aqui, ele vai nos impulsionar para nós irmos atrás destes nossos feelings, ok? E muito tem a ver com o lado mais criativo, mais artístico, portanto, tudo que tem a ver com a sensibilidade, ok? Portanto, podemos ir atrás, mas ao mesmo tempo temos de ter algum cuidado porque senão podemos nos precipitar, podemos iludir-nos e depois vamos ter uma desilusão quando o Marte sair de cima da constelação de peixes, ok? Por isso era importante nós termos, sim senhora, usufruirmos de toda esta situação maravilhosa que o peixe nos pode trazer na nossa vida, mas não exagerarmos porque de alguma forma precisamos ter os pés bem assentos na Terra para podermos tirar partido desta intuição, desta sensibilidade que muito também tem a ver com o mundo esotérico, não é? Não só o palpável, mas o inexplicável e que nós podemos explorar, mas com as devidas ajustes para não nos precipitarmos e para não usarmos erradamente esta energia, ok? E aqui na música do Aladino há uma parte muito interessante que eu gosto bastante de referir, que também tem a ver com esta questão do Marte, que diz, estamos a viajar neste tapete mágico e ninguém nos diz para onde é que a gente tem que ir, não há limites para o que é que nós queremos fazer e ninguém nos pode dizer que estamos a sonhar, ok? Portanto, isto é típico de um Marte em peixes, ou seja, cuidado, porque não vai haver limites e nós vamos estar ali a voar e por isso às vezes pode não ser assim tão maravilhoso como nós estávamos a imaginar, ok? Mais uma vez ele fala aqui num mundo extraordinário, fala de visões fantásticas, incríveis, perspetivas, andar à roda num infindável céu de diamantes, é tudo coisas muito lindas, tudo muito cor-de-rosa, não é? Mas que convém nós termos algum cuidado porque ele empurra-nos para lá, ele dá-nos a questão de nos debatermos com alguma coisa, ok? De pormos em prática a nossa ideologia, aquele nosso feeling, mas depois cuidado para não irmos avante demais sem termos alguma noção da realidade, do que realmente está a acontecer, ok? E finalmente vamos falar sobre o Mercúrio retrógrado, que vai entrar retrógrado amanhã no dia 17 e que vai ficar retrógrado até o dia 7 de dezembro, ok? E Mercúrio vai ficar retrógrado em cima da constelação de Sagitário e Sagitário tem a ver com a expansão, ok? Mais uma vez esta questão ligada com o algo maior, ok? Sagitário é aquela área do nosso mapa em que nós vemos grande e porquê? Porque temos mais sabedoria do que o normal e porque sabemos mais, vemos mais amplo, então queremos maior, ok? E lembro-vos que na semana passada o Júpiter entrou na constelação de Sagitário e Júpiter é a mesma coisa que Sagitário e por isso nós podemos estar com sabedoria ao quadrado, com vontade de coisa grande ao quadrado e podemos exagerar ao quadrado, ok? Mais ainda, estando Mercúrio a passar por aqui, se fosse uma situação normal em que ele estivesse direto, ele iria nos ajudar a obter mais conhecimento para conseguirmos ter uma visão ainda mais ampla e para conseguirmos chegar ainda mais longe, mas quando ele fica retrógrado nós vamos ter que rever o que é que nós estamos a fazer para adquirir essa sabedoria. Então, por exemplo, podemos fazer uma viagem e a viagem não correr tão bem como a gente estava a imaginar. Podemos fazer um curso e o curso não ser exatamente aquilo que a gente queria. Podemos ler um livro que depois até nos desiluda um bocado não era bem aquilo que nós estávamos à espera. Podemos ver um filme que não era aquilo que nós queríamos ver, ok? Então é importante nós termos esta noção de se estas coisas nos acontecerem, nós vamos pensar porquê que isto aconteceu? Será que eu estou a evoluir na expansão do meu conhecimento da forma mais correta? Será que é esta viagem que eu devo fazer? Será que é este o curso que eu devo fazer? Será que é este tipo de livros que eu devo ler? Será que é este tipo de filmes que eu devo ver? Será que eu não posso fazer aqui uma mudança naquilo que eu estou a absorver de informação ou até a transmitir de informação aos outros de forma a que eu consiga chegar ainda mais longe do que aquilo que eu estava a imaginar, ok? Então podemos sentir aqui algum travão na nossa expansão do conhecimento, principalmente com situações ligadas com a comunicação, que é o que Mercúrio rege, mas que são sempre para nos fazer repensar o nosso caminho. Se nós estávamos a aprender da maneira certa, se nós estávamos a ensinar da maneira certa, ok? E mais uma vez, entrando aqui em paralelo com a música do Aladino, ele pergunta assim, ele diz assim, podemos abrir os nossos olhos, e Sagitário tem muito com abrir os olhos, e ver maravilhas e maravilhas e viajar por cima, por baixo e pelos lados num tapete de margem encantado, que tem tudo a ver com as viagens do Sagitário, ok? E depois, o que diz, não te atrevas a fechar os olhos, há milhares de coisas para ver, segura a tua respiração porque isto ainda vai melhorar, ok? As surpresas, e eles rematam de uma forma fantástica a dizer que sou com uma estrela cadente, que estou a ir muito longe e não posso voltar onde estava, ok? Ou seja, tudo o que nós vamos aprender agora, não só com este Mercúrio, mas também com o Vênus Direto, com o Marte em Peixes, vai-nos fazer repensar a maneira como nós estamos a agir na nossa vida, os sítios para onde nós estamos a ir, as coisas que nós estamos a fazer, as pessoas com quem nós estamos a estar, com quem nós nos damos, e vamos tentar de alguma forma aproveitar estas experiências que estes planetas nos vão dar, para nós conseguir irmos, no fim disto, que será lá para o início de Janeiro, nós estarmos numa perspetiva diferente da nossa vida, estarmos mais, até mesmo românticos, mais criativos, mais alegres, mais a gostar de nós e a entendermos com os outros, a entendermos connosco e a entendermos com os outros, mas sempre partindo do pressuposto que nós temos os pés bem assentos na Terra, que não estamos a viajar demais. E lembro-vos que no filme do Aladino, realmente foi tudo maravilhoso, o Aladino chegou lá com o seu tapete mágico, convidou a princesa para ela ir passear e ver o mundo lá fora do castelo que ela nunca tinha visto, ou não estava habituada a ver, e que sim, tudo seria uma maravilha, mas a viagem não correu assim tão espetacular que não se estava a imaginar, ok? Então, se vocês não viram o filme, vão lá ver, porque é muito engraçado. Então é isto que eu queria vos transmitir, é esta energia do sim, é tudo bonito, é tudo fantástico, agora nós vamos e fazemos e tal, mas temos que ter algum cuidado para sabermos utilizar bem estas energias. E se por algum motivo existir algum travão, alguma desilusão, algum desentendimento, era importante vocês pararem para repensar será que eu estou aí no caminho certo? Será que eu estou a agir da forma certa? Será que é mesmo isto que eu quero? Será que é mesmo esta pessoa que eu quero aqui ou a estar? Percebem? Então é importante vocês pararem em qualquer adversidade e não se deixarem iludir, mas se por algum motivo vier a desilusão, vocês lembrarem-se daquela célebre frase que o Gasparetto, o Luís Gasparetto, Deus o tenha dizem, eu dizia que era a desilusão é a visita da realidade, ok? A desilusão é a visita da realidade. Por isso, lembrem-se sempre destas minhas palavras e lembrem-se desta maravilhosa música do Aladino, que eu adoro, que é espetacular, já me segue há muitos anos e que eu vou deixar aqui o link na descrição se vocês depois quiserem ouvir completa, mas vou-vos dar só um bocadinho desta música para vocês se lembrarem dela e depois a seguir vou falar para cada signo e ascendente onde é que vão calhar estas três planetinhas aqui a movimentar-se, ok? Então, lembrem-se da música aqui, ok? A whole new world, a new fantastic point of view, no one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming a whole new world, a dazzling place I never knew, but now from way up here it's at least all clear, then now I'm in a whole new world with you Vamos lá então falar para todos os signos e ascendentes e eu lembro...